Loteria do Brasil, Loteria Federal do Brasil confirmada do dia 9 do 11, 19 horas e 12 minutinhos 6440 coelho, 2291 urso, 3953 gato, 2879 peru, 2549 galo, 8112 burro e 084 aí touro, números confirmados, tá ok? Lacrado e batido martelo, tá? Vamos para os atrasados, coelho, atrasadíssimo na coruja, tá? Juntamente com avestruz, leão, borboleta e o cavalo, tá? Naluque, cavalo, pavão, coelho também, grupo 8 e o grupo 23 Bom, deixa eu ver como é que está de palpite aqui Mas não irei mudar, tá? Não vou mudar não Vou continuar com a borboletinha aí, tá? E com a avestruz, ok? Então para a coruja aí, palpite é o mesmo Avestruz e borboleta, tá? A cruz do dia aí, 9285 9285 é a cruz do dia Bom, então, agradecer a todos pelo carinho Muito obrigado aí, pessoal que Perdeu um pouco aí do seu tempo Para vir aqui com a gente acompanhar os números aí da Loteria Federal Obrigado pelos likes Compartilhe aí com os amigos E a gente volta aí Daqui a pouquinho Na Saideira Corujão Valeu, gente! Abração a todos! Fui!